A secretária de imprensa da presidência americana, Calif McNally, disse que a Casa Branca acredita que uma vacina contra a covid-19 estará disponível até o final do ano. Acreditamos que ela estará amplamente disponível até o fim do ano. É por isso que fizemos uma parceria com a Sanofi, GSK, Pfizer e agora Johnson & Johnson com contratos de bilhões de dólares para fabricar 100 milhões de doses. Portanto, ainda sentimos que estamos no cronograma certo. Nossa meta é ter pelo menos 100 milhões em produção até o final do ano. O presidente Donald Trump insiste que uma vacina estará disponível em algumas semanas, mas um especialista do seu governo alertou nesta quarta-feira que uma vacina para uso em massa estará disponível no mínimo em meados de 2021. A vacina contra a covid-19 está no centro da campanha eleitoral americana. O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, falou nesta quarta-feira sobre como desenvolver e distribuir uma vacina eficaz contra a covid-19, desafiando as previsões otimistas de Trump a quem ele acusa de mentir aos americanos sobre a ameaça da pandemia.